Considerando o pulo texto, para que três conjuntos, A, B e C não vazios, se A está contido em B e C não contém B, então C não contém A. Ai, meu Deus, o problema é de quê? Conjuntos, porque está falando de contém, está contido. Técnica R diz o quê para a gente? Conjuntos assim, o que a gente faz? A gente monta o diagrama. O diagrama, não tem nem ideia, onde o contido, não está contido, monta o diagrama. Só que toma cuidado com uma coisa. Aqui, galera, você tem as duas afirmações, A está contido em B e C não contém B. Aqui que é a conclusão, beleza? Aqui que é a conclusão, aqui que é o que deve acontecer para ver se o item está certo ou está errado. Pega essa maldade. Galera, está contido, não está contido? Está contido, A está contido em B. Você pode representar assim, A está contido em B, lembra? E quando eu digo que um está contido no outro, eu quero dizer, para ficar mais fácil, olha para a boquinha. Dentro. O A está dentro do B. Então, eu vou representar esse diagrama assim. O A, vou representar esse diagrama assim. O A aqui e o B, beleza? Aqui está o A, aqui está o B. A está contido em B, ou seja, o A está dentro do B. Sempre está contido, dá a ideia de um dentro do outro, ou seja, o primeiro dentro do segundo. Aí ele diz aqui para a gente que C não contém B. C não contém B. Esse é o símbolo do contém. O contém é uma grande diferença. Quando eu digo que A está contido em B, quer dizer que o A está dentro do B. Por isso que eu falo, olha para a boca e fala que está dentro. O A está dentro do B. Mas quando eu digo que B contém A, o que que quer dizer? Olha para a boca, dentro. Eu digo que o A está dentro do B. Está uma outra maneira. Então, vamos lá. A está contido em B é uma maneira de eu falar que o A está dentro do B. E B contém A é outra maneira de eu falar que o A está dentro do B. Beleza? Essa é a ideia do contém e não contém. Agora, se eu digo A, B não contém A. Eu quero dizer que dentro do B não tem o A. Mas o contrário pode acontecer. Dentro do B não tem o A. Beleza? É isso que eu quero dizer. Show de bola? Dentro do B não tem o A. Mas o A pode estar dentro do B. Correto? E vice-versa. Então, vamos lá. Vem comigo agora. Agora que é a maldade. Pega a maldade. C não contém B. O que isso quer dizer? C não contém B. Não contém. Não contém. C não contém B. O que isso quer dizer? Quer dizer que dentro do C não tem o B. É isso que quer dizer. C não contém B. C não contém B. O que isso quer dizer? Quer dizer que dentro do C não tem o B. Mas o C, galera, ele pode estar dentro do B. Correto? O C pode tranquilamente estar aqui dentro. Ele pode tranquilamente. Não está desrespeitando. C não contém B. Quer dizer o quê? Que o B... Olha só. O que isso quer dizer? Dentro. Tu só vai negar. Não está dentro. O que isso quer dizer? Quer dizer que o B não está dentro do C. Mas o contrário pode acontecer. O C pode estar dentro do B. Por quê? O C, o B, não está dentro do C. O B não está dentro do C. Mas o C, ele pode estar dentro do B. Então, uma chance. É aí que mora o perigo. Olha o inimigo querendo agir. Porque aí vem a conclusão. A conclusão. Então, C não contém A. C não contém A. Cara, olha essa aqui. Nessa, o C contém o A. Por quê? O A está todo dentro do C. Então, o C contém o A. Então, com isso, eu consigo garantir que o item está errado. Questão maldosa e casca grossa. Maldosa e casca grossa. Então, vem de novo comigo. A está contido em B. Quer dizer que o A está dentro do B. O A está dentro do B. C não contém A. Não contém B. O que isso quer dizer? Que o B não está dentro do C. O B não está dentro do C. Mas o contrário, mas o C, pode estar lá dentro do B. O que não pode é o B dentro do C. O que não pode acontecer é isso aqui. O B dentro do C. Isso não pode acontecer. Por quê? O C não contém o B. Mas o contrário pode acontecer. Pode acontecer do C estar dentro do B. Correto? E aí, qual é a conclusão? Então, C não contém A? Pode conter. Se pode conter, galera, eu não consigo. Então, o item está errado. Eu não garanti aquilo. O item está errado. Questão muito maldosa. Muito maldosa. Beleza? Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Porque aqui você vai encontrar a caixa preta do método, que é o método que vai te aprovar. Por quê? Aqui a gente vai do básico ao avançado. Olha o que você vai levar no nosso curso. Você vai levar um curso de matemática básica. Você vai levar um curso completo da Preto Brás. Você vai levar um curso completo de financeira. E a novidade, né? Você vai levar também um curso de língua portuguesa. E claro, né? Você não está sozinho. Você ainda vai ter acesso ao nosso suporte. Tira dúvida do aluno. E você ainda vai levar três bônus exclusivos. Você vai levar um curso de exercícios focado do SESP, de matemática. Um curso de exercícios focado no SESP, de língua portuguesa. E um cronograma de estudos. Marcão, 100 lero lero. Quanto é que custa tudo isso? Deixa até o C aqui da frente. Quanto é que custa tudo isso? Então é quantia de padaria. Se você somar todos os valores, seu curso vai sair por 2.056 reais. Mas hoje você está levando tudo isso não por 2.056, mas sim por apenas 12 de 40 e 98 ou 3.97 no Pix. Legal? Agora é com você. Concursão. Mais um concurso, né? Mais um edital aí na rua. E você não pode perder essa oportunidade. Aprovamos vários alunos e você pode aprender todas essas técnicas, sim. Só depende de você. Pô, Marcão, será que eu consigo? Consegue. Primeiro ponto é acreditar que é possível, sim, aprender matemática para passar. E você vai ver que o nosso método é diferente. Legal? Então, galera, valeu. Muito obrigado aí pela presença de todos. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente aqui na descrição do vídeo. tem todas as informações que você precisa e vamos juntos porque o seu sonho é o nosso sonho. Então, tamo junto. Um abraço e até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto.